Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms Mas antes de começar esse vídeo eu peço que você já dê seu like, comenta aí embaixo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou abrir o meu livro do ano do Rise of Kingdoms, tá? Eu sou um dos jogadores que tem mais de dois anos de jogo Então, o pessoal tava dizendo que quem tivesse mais de dois anos no jogo, o livro ia ser meio que especial, meio que diferente Eu não sei se vai ser especial ou diferente, mas eu acho que não Porém, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Eu vou estar abrindo o meu livro do ano Aqui em vídeo, que é pra gente ver junto aí o que aconteceu Durante o meu ano no Rise of Kingdoms Então vamos lá, vamos abrir Olha só Governador Gandark, obrigado pelo seu apoio, por favor, aceita este livro A sua jornada no Rock começou em 2018 do 8 Não, dia 15 do 8 de 2018 No ano passado, marchando por 366 dias e noites Os seus soldados seguiram você por 2.155 horas de batalha Olha lá Permanecer vigilante Esmagando 99.91% dos governadores embaixo dos cascos da sua cavalaria Embora eu não use cavalaria, mas ok 11 do 2 de 2020 Foi um dia especial Você esteve online por 23.71 horas Quase que eu bati um dia online, tá? Seguindo Seguinte 23 horas online Isso foi bom, isso foi bom Devia estar em guerra aqui O celeiro completo Você foi coletar recursos 24 vezes Ok, ok Vamos passar aqui Vamos passar Vamos aí Opa Você enviou 29.127 ataques a bárbaros Arrastando 28.208 tropas bárbaros no total Nível 36 Os bárbaros não são nada para você Realmente você é um lâmina do trovão Você invadiu fortes bárbaros 2.440 vezes Vencendo 2.440 deles Lenda do campo de batalha 1.609.000 soldados seguiram você até a morte E seus nomes ficaram marcados para sempre na história Ou seja, morreram 1.600.000 de tropas aí esse ano 24.376.335 soldados foram repelidos por você na guerra brutal Você transformou seus inimigos em pó Em 2.123 vitórias Então a gente matou aí 24 milhões de tropas Colocando 99.83% dos governadores em vergonha A sua reputação estrategista divino Ok, vamos passar Você reuniu recursos 8.702 vezes Para um total de 3.8 bilhões Mais do que 99.35% dos governadores O que não foi muita coisa Porque esse ano eu precisei matar muito Baulu Então ocupou muito meu tempo Tá, ocupou muito meu tempo Então não foi lá essas coisas Mas beleza Cultive localmente Foi o título que eu ganhei Para outro ano Ok 3.937.000 soldados colocam as suas vidas em perigo por você Essa é a quantidade de tropas que eu consegui no ano A maior quantidade O maior 17 milhões de unidades feridas foram curadas Mais do que 99.79% dos governadores Então eu curei muito mais tropa do que muitos haters que dizem que eu não luto Então Infantaria é o seu favorito Agora sim, cara Agora sim Você é 75.35% dos governadores São todos idólatras da fantaria Até que enfim, cara Só vem título de cavalaria Não sei o que Cavalaria Aqui é infantaria, meu parceiro Aqui é infantaria Como um desgosto Como um desgostoso Governador VIP 15 Que isso A sua prefeitura alcançou o nível 25 Melhor do que 100% de todos os governadores Isso não é um mero título Que isso, cara Em vez disso É um testemunho da sua força Beleza, muito obrigado Você nunca vai à batalha despreparado Suprimentos de joias de 30 dias Ah É o seu pacote favorito para comprar Com certeza, cara Eu basicamente só compro esse pacote Armado até os dentes É o seu lema Muito obrigado Muito obrigado Eu sempre estou preparado para ir para a batalha Vamos para o próximo 2 do 6 de 2020 Dois meses atrás Como um ganso voando para o sul no inverno Você deixou reino de Sadona por um mundo lindo É, foi no dia que eu migrei 91 dias atrás Você se juntou a Victory Fighter Pela primeira vez Você lutou lado a lado com seus aliados Tornando-se um dos membros de elite na sua aliança Dar e receber No último ano você recebeu ajuda dos membros da sua aliança 48.662 vezes Economizando-lhe 790 mil minutos no total Então eu fui um ótimo ajudante aí para a minha aliança, hein, cara Um amigo em necessidade é um amigo de verdade Você ofereceu uma generosa ajuda a Popamias Oferecendo 639 milhões de recursos para ajudá-lo nos dias difíceis Eu não sei quem é a Popamias Não é amigo meu Não faço ideia de quem é esse jogador, cara De verdade, eu não lembro de ter doado Opa, não, 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 não Eu não queria passar Passei sem querer Será que tem como voltar? Tem Então, eu não faço ideia de quem é esse Popamias, cara Não faço ideia Mas beleza Cadê, cadê? Vamos lá Juntos pelos momentos difíceis No seu caminho para fazer amigos Ok Você se engajou em 3.152 batalhas de desfiladeira do Pôr do Sol O Sol se põe no Oeste Seguindo o seu poderoso exército 2.347 triunfos no total É a prova da sua coragem No desfiladeira do Pôr do Sol Você ganhou uma reputação divina Eu sou divino Você lutou na Arca de Osíris 17 vezes O que foi muito pouco 9 daquelas para uma vitória gloriosa Olha, por uma Por uma vitória Por uma derrota, na verdade A gente não fica empatado, né? Em vitória e derrota Na verdade, por uma Por mais um jogo, né? Se eu perdesse mais um jogo Deixando 99.74% dos governadores A sua sombra Pois você é um líder de vanguarda Aí sim, cara Aí sim Nos exames do acadêmico Incomparável Você respondeu a 11 perguntas E passou na preliminar Cara, eu não participo desse evento Na verdade, eu não participo Na área do exame Você superou 99.91% dos governadores Realmente você é um acadêmico experiente Tô fora, cara Eu não participo desse evento Rise of Kindles Não participo Seu heroísmo sempre fica marcado no norte Você enviou tropas Para desafiar os rebeldes de Ceroli 340 vezes E os derrotou 132 vezes Adicionando aos seus muitos títulos Os habitantes do norte Nomearam você Espada da Eternidade Olha só, cara Que título bom E agora Eu recebo aqui Os meus títulos Escolha a palavra-chave Do ano Eu gosto muito De um título relacionado A estratégia, cara Porque O jogo é de estratégia Tá? O jogo é de estratégia E Eu gosto Quando tem algum título Que 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 fala Que foi um estrategista Coisa do tipo Então É muito provável Que eu pegue esse Estrategista divino Tá? Porque eu acho muito Muito da hora Essa parada de estratégia Idólatra e a infantaria Também seria legal Seria legal Eu gostaria de pegar Porque eu sou de infantaria Mas Eu acho que eu vou ficar Com esse mesmo Da Da Estrategista divino Deixa eu ver Mais algum Acelero completo Acadêmico experiente Espada da Eternidade Essa espada da Eternidade Também é bonito Né, mano? Espada da Eternidade Também é bonito Lenda do campo de batalha Também Também é bonito Permanecer vigilante Membros de elite Lâmina do trovão Eu já peguei Estrategista divino No meu passado Se eu não me engano Então eu acho que eu vou pegar Lenda do campo de batalha Mano Eu vou Vamos lá Lenda do campo de batalha O fim Obrigado por se juntar a nós As nossas lembranças De 2019 e 2020 Nos trarão Mais junto um do outro A medida que prepararmos A nossa jornada adiante Esperamos que você esteja Ansioso Por um ano que vem Ainda melhor Rise of Kindles Palavra chave do ano Lenda do campo De batalha Incrível, mano Muito, muito bom Vou até tirar um print Aqui dessa tela Muito bom Você ganhará 200 joias 200 gemas Boa Gostei, cara Gostei Resgatar Resgatar, tá maluco? É isso, mano Vamos ver agora O nomezinho Que ficou na minha cabeça Olha só, cara Que bonito, mano Eles melhoraram muito Do ano passado Lenda do campo de batalha Antes era só o nomezinho, tá? Eles colocaram esse livro Aí embaixo agora Muito da hora, velho Muito da hora Gostei bastante Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí Por ser um vídeo eu narrando Mas é isso Valeu, tamo junto Até a próxima